Na sessão desta quarta-feira, dia 3 de abril, o deputado Antídio Lunelli ocupou a tribuna para manifestar preocupação com o aumento da dívida pública do país. Conforme um estudo do Banco Central, o aumento do peso da dívida pública pode comprometer 86% do PIB em 2030, se nada for feito para mudar esta curva. Hoje, o percentual é de 75%. São cifras exorbitantes que mostram o tamanho da irresponsabilidade. Temos que mudar a cultura na gestão pública, porque a conta vai doer, como sempre, no lombo de quem trabalha e de quem empreende. O deputado Maurício Peixer falou sobre a falta de medicamentos para quimioterapia ocorrida na semana passada em Joinville para pacientes que ganharam na justiça o direito ao tratamento. Esses medicamentos de forma judicializada não foram recebidos. O que veio nesse momento foi da forma administrativa que era necessária. E estes não faltaram. O que era de forma judicializada não veio. E, por isso, teve o problema da falta de medicamento lá no Hospital São José. E a Câmara de Vereadores de Joinville, através da reunião da Comissão de Saúde, fez o levantamento. Inclusive, uma paciente foi lá e chorou, reclamou. O médico, inclusive, chorou que acompanha. E, com toda razão, porque é a saúde, nós temos que ter soluções. E aí, nós sentamos com a secretária Carme, com os técnicos da Secretaria de Saúde, que expôs toda essa situação do Resolveu. E o que a secretaria, em determinado momento, fez porque não estava recebendo a forma judicializada? Ela pegou os medicamentos que estavam recebendo da forma administrativa e colocou nessa forma judicializada, para poder salvar vidas, para poder continuar o tratamento. Quando tiver problemas dessa forma, o que tem que se fazer, deputado Antílio, é sentar, é dialogar para resolver. Agora, os trâmites são bem complexos, é muito difícil. E a prestação de contas também. Então, isso que aconteceu, agora, após essa conversa, teremos uma conversa, sim, a secretária Carme, com o município de Joinville, com a secretária Tânia, secretária municipal de Saúde, para tentar, daqui para frente, não faltar mais. A deputada Luciane Carminati ocupou a tribuna para esclarecer que o programa Pé de Meia é iniciativa federal. Eu quero colocar aqui na tela o que está chegando da Secretaria de Estado da Educação para as nossas escolas estaduais. Olha só, material de apoio. Programa Pé de Meia. Governo do Estado de Santa Catarina. Secretaria de Educação. Ali do ladinho tem Pé de Meia, a poupança do ensino médio. Pode passar. Uma introdução aqui. Santa Catarina aderiu ao Pé de Meia, que é um programa de incentivo financeiro educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio público. Está faltando aqui dizer que o Pé de Meia é do governo federal. Acho que esqueceram. Vamos para a terceira lâmina. Toda a legislação aqui, em nenhum momento aparece que é uma medida provisória do presidente Lula. Nenhum momento aparece que é uma lei federal. O deputado Ivan Nates falou sobre a audiência pública realizada ontem, sobre o projeto de lei de iniciativa dele, que cria o programa Santa Catarina Sem Drogas. Na essência, compila toda a legislação no que concerne a essa política de internação involuntária, internação compulsória, internação voluntária dos dependentes químicos, moradores de rua ou não, de Santa Catarina, que cria a política pública de incentivo à criação de vagas nas comunidades terapêuticas e que compila, de uma forma geral, o que diz a lei federal no que concerne ao combate à drogadição. O que a Assembleia Legislativa está fazendo através do projeto de lei de minha autoria desde 2021? É regulamentando a lei federal que trata do tema do combate à drogadição. E, mais, nós estamos chamando a atenção das autoridades constituídas, que nós estamos vivendo, evidentemente, uma questão de pandemia, uma questão de saúde pública. Nós tínhamos, até 2019, 3.400 pessoas vivendo na rua em Santa Catarina. Depois da pandemia, de 3.600 pessoas, nós passamos para 9.980 pessoas, aproximadamente, vivendo na rua em Santa Catarina. Quase 10.000 pessoas. E, senhores deputados, essas 10.000 pessoas, é muito mais do que 155 municípios catarinenses. Ou seja, tem mais gente morando na rua do que em 155 municípios do nosso estado. Então, é a oportunidade que o estado de Santa Catarina tem de criar uma política pública de combate à drogadição eficaz em Santa Catarina. O deputado Emerson Stein pediu apoio dos demais parlamentares para aprovação de uma moção dirigida à bancada federal catarinense em que ele se manifesta contra o projeto de lei que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo. Chega esse projeto de lei na Câmara dos Deputados tentando fazer com que essa remuneração deles diminua, que é o argumento, aumento da tarifa das corridas para os passageiros, é o que vai acontecer, e ignora as vontades dos motoristas, principalmente na representação por sindicatos. Eles passam a representar e pagar também os sindicatos dessa classe. Então, a gente requer esse caminhamento à bancada federal, pedindo esse apoio para que a gente barre esse projeto de lei que pode vir a prejudicar em muito os motoristas e aplicativos. E nós temos muitos em Santa Catarina que fazem um excelente trabalho e sustentam a sua família com esse serviço que muitos deles trabalham durante a madrugada, durante o dia, para sustentar a sua família. O deputado doutor Vicente Caro Prezo falou sobre a epidemia de dengue em Santa Catarina. Usem repelente. Isso é um pedido que eu faço para cada um de vocês que está vendo aqui, que está escutando, que vocês passem para a família de vocês, porque realmente a situação é grave, e principalmente na região norte e nordeste. Foi para lá que foi o grande contingente das vacinas. Aliás, o único local, grande região macro, região Santa Catarina, foi para a região norte e nordeste. Eles viram onde é que o pau está comendo. Está lá. Então, foi para lá. O problema é que tinham X doses de vacina e ninguém foi fazer dos 10 aos 14 anos. Ninguém vai se vacinar. 25% só se vacina. Por último, o deputado Jair Mioto falou sobre a visita que fez ao Tribunal de Justiça para conhecer projetos de ciência, tecnologia e inovação. Uma das coisas que me chamou a atenção foi um relato do desembargador Francisco sobre o projeto denominado PID, que são pontos de inclusão digital. Ainda na gestão do desembargador, o presidente João Henrique Blasio, foi iniciado esse projeto, atendendo uma resolução do CNJ, de número 508, de 22 de junho de 2023, devido à necessidade de maximizar o acesso à justiça, especialmente nas cidades nas quais ainda não existe nenhuma unidade física presencial do Poder Judiciário, que muitas vezes impede o acesso à justiça de pessoas que precisariam se deslocar para grandes distâncias para obter o serviço público da justiça. Então, considera-se ponto de inclusão digital qualquer sala ou espaço que permita, de forma adequada e simultaneamente integrada, para mais de um ramo do Poder Judiciário, a realização de atos e processos judiciais, como depoimento das partes, de testemunhas e de outros colaboradores da justiça, por sistema de videoconferência, bem como o atendimento através do balcão virtual, que já foi instituído pela resolução CNJ 372, de 2021, com possibilidade de agregação de outros serviços públicos voltados à cidadania.